Oh, eu exploro lugares desconhecidos, descubro coisas. Olha o que eu acabei de descobrir. Eu não cabe nada igual, vocês já viram? Não, ele é meu aminhoco. O nome dele é Sherman. Ele parece triste. Acho que é porque ele não consegue encontrar outros aminhocos. Ele tá perdido. De onde ele veio? Não sei. Esta é a próxima coisa que precisa descobrir. Aí ele fugiu pra casa. Eu posso perguntar onde ele mora? Eu falo com os animais, sabia? Sabe, eu acho que tudo bem. Mas isso não é muito científico. O que ele tá dizendo? Ele tá dizendo que vem do coração da selva, onde tem um monte de árvores e anóis. E se pôs também. É, se pôs cumpridos, retorcidos e lindas, senhores tão picadas. Salvaram o dia. Viva! Vamos cantar pra celebrar. Deu tudo certo. Não há problemas com super leitores. Podemos contar. Salvaram o dia. Viva! Por isso eu vou tentar. Salvaram o dia. Viva! Viva! Não vou sem lembrar.